E você de Picos e região, já está sentindo essa mudança no tempo, já está também sofrendo com a baixa umidade relativa do ar? Algumas cidades aqui da região de Picos já têm registrado essa baixa umidade do ar e também altas temperaturas. A gente vai saber detalhes agora com o Carmo Neto, ele que está ao vivo e vai trazer detalhes, informações a respeito do tempo aqui na região de Picos. A gente sabe que é uma região que é bem castigada pelas altas temperaturas, principalmente no período do BR-Obró, mas essas altas temperaturas já vêm sendo registradas bem antes desse período, né, Carmo Neto, Calorão, Solzão, como eu falei anteriormente, já deu o ar da graça aqui na nossa região. E como é que está agora, né, essa situação? Bom dia para você. Muito bom dia, Geandra. Mais uma vez, bom dia a todos que estão acompanhando o Jornal de Picos. Nos últimos dois dias, diversos municípios do nosso estado estão enfrentando altas temperaturas. E de acordo com a Sara Cardoso, climatologista da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, O fenômeno que explica essas altas temperaturas é um anticiclone que está presente no nosso estado e impede a formação de nebulosidade e também de chuvas. Este anticiclone, ele empurra o ar para baixo e com isso aumenta as temperaturas. Além disso, o nosso estado tem registrado diversos municípios com baixa umidade do ar. Conforme a gente viu na reportagem, essa baixa umidade do ar causa diversos prejuízos à saúde humana. A gente vai assistir, a gente vai ver agora na tela quais são esses municípios piauienses que estão neste momento registrando a baixa umidade do ar. Em primeiro lugar está São João do Piauí com 26% de umidade do ar. Em seguida vem Paulistana com 28%, Oeiras com 31%, Canto do Buriti com 34%, Gilboes também com 34%, Uruçuí com 35%, Alvorada do Gurgueia com 37%, Campo Maior com 42%, Castelo do Piauí com 43%, Picos com 43% de umidade do ar, Piripiri com 44%, Corrente com 45%, Caracol com 47%, Floriano também com 47% de umidade do ar, Teresina com 48% e São Raimundo Nonato com 49%. Olha, a previsão de chuvas no interior do nosso estado é somente para alguns municípios que já ficam próximos à divisa com o estado do Pernambuco, mas são chuvas fracas, chuvas isoladas. A gente vai também conferir na tela agora quais são as temperaturas registradas por esses municípios do Piauí que estão apresentando altas temperaturas. As cidades de Paulistana registrou 36,6 graus, a cidade de Oeiras registrou 36,5, Picos registrou 35,2, já São João do Piauí, município com a menor umidade do ar, também registrou quase 40 graus, precisamente 39,3 graus. Esses municípios ficam em sua maioria na região sudoeste e sudeste do nosso estado. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar agora um pouco de como que está o céu aqui da capital do Mel. Neste momento, o Picos registra 33 graus Celsius com a sensação térmica de 37 graus. Neste momento, há 0% de previsão de chuva para hoje aqui na cidade modelo e a umidade do ar está na casa dos 50%. Como a gente viu na reportagem exibida anteriormente, neste momento de altas temperaturas, baixa umidade do ar, início do período de estiagem em que as chuvas ficarão cada vez mais escassas, é importante reforçar os cuidados que as pessoas devem ter, como a gente viu de evitar praticar atividades físicas nos horários mais quentes do dia e também tomar cuidado com a importância de se hidratar, de beber bastante água e também fazer o uso de protetor solar, de hidratante labial para assim diminuir os malefícios que esse período de baixa umidade e alta temperatura pode causar nas pessoas que vivem aqui na nossa região. Essas foram as informações sobre esse panorama geral da situação do clima no nosso estado e eu volto com você, Geandra.